E essa é a Brasil Wagen. Você que quer um zero quilômetro, vem porque tem aqui Volkswagen zero quilômetro. Mas esse é o departamento dos semi-novas. Aliás, uma pequena amostra, porque tem muito mais, é claro, e com preço de arrebentar. Paraty? Primeira oferta, é uma Paraty 2.0, completa. Ar, direção, tribo e rodas. Preço? 2001, eu estou pedindo 27,5. 27.500 reais. Esse é o Citroën? Citroën Furioso EX95. O carro é completo, mais banco de couro e é único dono. Extremamente novo o carro. Preço? 8.800 reais. Olha, vem fazer uma voltinha nesse carro, vem conhecer, porque de repente você vai fazer bom negócio, porque o preço está bom. Aqui? É um Golf 2.0 automático, modelo 2000, com ar, direção, trio, mais bancos de couro e CD e mais o ABS e o airbag. Preço dele? 32.500. 32.500. E a gente termina aqui nos semi-novas com um? Força Sedan, 16 óvulas, completo, 2.000, ar, direção e trio. Estou pedindo 16.800. 16.800 reais. Agora o legal é o seguinte, gente, é uma equipe super flexível. Se você quiser negociar, pode vir pra cá, que eles estão super abertos, tá? Pode trazer o seu carro como parte de pagamento. Não é isso? Com certeza. Tem financiamento? Financiamento com entrada de 20%, até 50% de entrada. Tem o saldo em até 36 meses. E olha, a melhor avaliação do mercado. Venha pra cá comprovar. E você viu que eles são com o saldo completo em 0km, tem passagem, tem Golf, Golf pra quanto? Esse Golf é um Golf 2.0 automático, com teto solar, tem tudo, tudo que pode ter num carro, tem nesse carro. Esse carro é maravilhoso, completo. Preço? Tem que vir pra cá, porque aqui eu vou fazer o melhor preço. Então, vem, vem fazer traz-drave no novo polo, enfim, eles estão te esperando. Na Berrini? 1140. Telefone? 5505 8080. E daqui a pouquinho você vai ver Brasil vaga em áudio, fica aí. E daqui a pouquinho você vai ver.